Olá! Não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Mas pessoal, se acercarmos, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Estava à espera de ver a reação do AJ, mas não teve, ficou bem calado. Caraças, mano. Vamos pessoal, estamos aqui de volta para o segundo episódio da nossa série de... Corrida Pizzol! Ficou bem fixo, mano. Vamos pessoal, estamos aqui no segundo episódio. Vai ser muito louco porque vocês já começaram a mandar mapas. Muito obrigado a todos os que estão a mandar já mapas. Já recebi por aí uns 5 ou 6 mapas no e-mail. Então, por favor, mandem os vossos mapas para o e-mail casiox.gmail.com casiox.gmail.com Está na descrição para aqueles que possam não ter percebido. Vão lá, façam uma corrida no vosso Minecraft normal, vanilla, sem mods. Na versão 1.10.2 Exatamente. Assim, vocês vão poder ter o vosso mapinha prontinho, direitinho, bonitinho, com muita coisa. Vocês podem inventar muita coisa. Por exemplo, eu vou vos mostrar. Para aqueles que viram ao primeiro episódio, se vocês repararem, este mapa é muito maior. É uma corrida bem simples, lá está. Ainda está bastante simples. Vocês podem ser os mais criativos possíveis, inventar coisas. Deixar muito mais bonito o mapa também, para não ser só o chão e tal. Fazer uma coisa mais bonita também. Deixarem as coisas com muitos blocos, muita loucura, muita brincadeira no meio da corrida em si. Para deixar mais difícil para nós. Vocês podem reparar que temos a corrida, depois temos aqui um pequeno parkourzinho, depois temos aqui esta corrida, entre aspas, com obstáculo de lava e depois temos o final. E no final temos meio que um ginásio onde nós vamos batalhar e nós adotamos duas ideias vossas dos comentários. É por isso que eu vos digo, por favor, comentem muito para eu tirar ideias, para tirarmos os dois ideias e pormos no vídeo. Essas duas ideias que eu por acaso dei coraçãozinho no vídeo, nesses comentários, foi o seguinte. Neste exato momento nós passamos a ter agora sempre treinadores suficientes até level 70. Então temos um treinador a level 10, level 20, level 30, level 40, level 50, level 60 e o level 70, que é o level dos lendários, tá? E depois no final de derrotarmos todos os treinadores, temos que capturar, no caso capturar não, mas apanhar esta Master Ball. O primeiro a conseguir apanhar a Master Ball é o vencedor. E depois, obviamente, vamos ter uma batalhazinha no final. Como é que vai funcionar, pessoal? Que esta foi uma das ideias que vocês deram nos comentários e eu dei coração. No final da batalha, depois de já vermos quem é que é o vencedor e etc, vamos ter só uma batalhazinha para ver quem é que ficou mais forte que o outro. Como é que vai funcionar essa batalha? Imaginem que eu lutei contra todos estes treinadores e eu fiquei, se calhar, só com um Pokémon na minha lista vivo. E o AJ ficou com dois Pokémons vivos e tem outro com cinco de vida. Não podemos usar Poké Hill, vamos ter que batalhar exatamente como temos os nossos Pokémons. A vida que tem os nossos Pokémons. Tão simples quanto isso. Aquele que consegui ganhar, ganhou. Mas esse não é bem o objetivo. O objetivo é chegar ao final e capturarmos, apanharmos a Master Ball. Essa foi uma das ideias, muito obrigado pela vossa ideia, é uma ideia bastante criativa e bastante fixe e acho que vai se encaixar muito bem aqui na nossa série e vai ser bastante divertido. Outra coisa que me disseram e eu achei bastante interessante, foi a melhor ideia na minha opinião das que eu vi, peço desculpa se não vi alguma outra mas se não vi as vossas ideias. Continuem a comentá-las porque pode ser que eu veja e acabemos por adicionar aqui na Corrida Pixelmão. Vai funcionar como? Cada um destes treinadores, se nós os derrotarmos, vão nos dar cinco Rare Candies. Tão simples quanto isto. Cada treinador vai nos dar cinco Rare Candies e o treinador de level 60, se nós o vencermos, vai nos dar dez Rare Candies. Isto tudo para quê? Para conseguirmos pôr nos nossos Pokémons e conseguirmos finalizar o último treinador que é o de level 70 e conseguirmos chegar ao fim. Maior caso, então eu botei um segredinho no último de level 70, ele vai dropar uma coisa diferente. Opa! E você não sabe o que é. Eu não sei o que que é. Eu não vou falar o que é. Mas o que que é? É uma coisa boa ou uma coisa má? É uma coisa boa! Sei lá, mano, vindo do AJ nunca se sabe. Casio, lembrando, ficou muito melhor do que o criador do primeiro mapa, né mano? Aquele criador totalmente idiota, né mano? Não, não, o criador do primeiro mapa foi o Augustinho Minecraft, então é normal que, é normal que, pronto, é o primeiro mapa, é normal que tenha falhas, que seja meio coiso, mas, mas pronto, são coisas que acontecem, tá bom? Vindo de mim, né? Vamos ler então aqui as plaquinhas do criador do mapa e ver o que é que diz. Diz assim, mandei um mapa de Luke e Pixelmon também, ok, eu depois vou ver, vou analisar outra vez o e-mail e vou ver se tem lá o mapa e se podemos usar e se está fixe o suficiente para nós trazê-lo aqui para o Luke e Pixelmon de amanhã, tá bem? Vamos ver então o que é que diz. Olá Casio e participante, meu nome é Guilherme e tenho 14 anos. Este é o meu mapa, é, exato, este é o meu mapa, espero que o ficaste bom. O que é que diz o que é que diz o que é que diz o 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 que E você não lê todos os pontos? Conseguiste ler tão rápido? Leste todos os pontos? Tão rápido sim. Mano, a placa inteira? Leste a placa inteira? Não, eu li só a primeira linha. Ah, ok. Então falta o resto. Todos os pontos da primeira linha. Vai com calma, Acaso. A gente tá pulando os pontos. E pronto. Eu vou fazer isso aqui hoje. Posso? Posso? Pode, vai. Posso. Manda um... Tá salvado! Muito fixe. E agora... Meu canal Shadow Lesber. Pronto. Já está. Tá bom. Tá bom. Ok. Esta foi a melhor placa, mano. Esta aqui. Pera aí. Outra vez? Vais ler? Já li, mano. Eu tava lendo. É, mas é que foi muito boa. Eu queria ler. Tinha um erro de português ali. É, tinha, tinha. Tá aqui, olha. Tá aqui no meio. Tá aqui no meio. É, né? Você viu mó? Eu ouço. É, mano. É verdade, mano. É verdade. Mas, mano. Vamos lá então começar com o nosso videozinho. Já sabem, temos 32 Lucky Blocks. E depois temos 6 Lucky Blocks de 100%. Já direto. Porque nós temos, obviamente, que ter... Pokémons que sejam um pouquinho bons, né? Para podermos chegar até o level 70. Senão nunca mais... Mano, tu não vais fazer isso. Isso é isso um tempo agora, mano. Aí seria um problema. Pois. Aí seria um problema. Nem a Jota, né? Pois, exatamente. Pessoal, tem aqui uns sorteios. Um de cada lado. Só que os sorteios estão muito ao pés. Então não façam esses sorteios, tá, pessoal? Não façam isso. Façam um sorteio, se calhar, de Rare Candies. Mas façam sorteios baixinhos. Tipo, ah, ganhar um Rare Candy. Ou ganhar de 1 a 10. Estão a ver? Tipo, pôr coisinhas de 1 a 10. Quantos Rare Candies é que se ganha? Ah, não ganhaste nada. Ou ganhaste no máximo 10 Rare Candies. Assim tá bom. É, ou tipo, ah, 1 a 10 blocos de diamantes. Tipo, 10 para a Jota, assim. Não, isso não, pessoal. Não ponham blocos de diamantes porque nós já começamos com 6 Lucky Blocks de 100%. Então não vale a pena estarem a pôr no sorteio nada disso. Só para a Jota pode ser escondido também. Não, não pode, não pode. Não pode, Jota. Façam só com Rare Candies, tá? Como vocês podem ver. Olha, qualquer lendário level 80. 25 Rare Candies. 30 Rare Candies. Mais 5 Lucky Pixelmon. 100%. 50 Rare Candies. Não? É muita coisa. Então nós não vamos fazer este sorteio hoje, tá, pessoal? Mas os próximos criadores de mapas, façam sorteios mais realistas. Tá? Entre 1 a 10 Rare Candies, no máximo. E só Rare Candies. Sorteio de Rare Candies. Acho que é o melhor. Vamos lá então. Game Mode 0. E vamos abrir aqui as nossas Lucky Blocks. E ver o que é que vem. Pode ser que hoje eu tenha sorte, pessoal. Ontem... Dusk Noir, mano. Dusk Noir, mano. Meu Deus do céu. Por que é que eu estou a lagar outra vez? Não laga, mano. Não laga. Num mapa tão simplesinho. Não laga. Por favor. Sabes quem é que veio, mano? Aqui? Quem é que veio? Veio... É isso aí, é bom. Não sou... Nossa senhora, a versão louca do Rupa. Veio a versão louca do Rupa. Já o capturei, mano. Não vale a pena. E nem sequer foi em Lucky Blocks 100%, mano. Pra teres a noção. Nossa! Ah não, casa. Ah não, masinho. Nossa! Vai, abre isso! Abre isto. Eu vi essa explosão. Eu ouvi. Deixa eu ver. Que? Level 2, mano. Mano, hoje eu estou com sorte. Eu acho. Um muçulalão. Um muçulalão. Diamante, mano. Diamantinho... Veio diamante. Vai o diamante. Cê viu o que veio para mim? Cê viu o que veio para mim? Cê viu o que veio para mim? Cê viu numa Lucky Blocks 100%. Veio o que? Quê que veio? Olha ali, templos. Mano, deixa eu. Um templo, não é um templo. Dois Kyurin Dois Kyurin, mano Ah, mano Ah, mano, assim não dá, mano Assim não dá Olha, a mim não estava em nada, mano Mas também ainda não abri os 100%, então é Já tenho Pokémons muito fortes Muito fortes Muito, muito fortes Opa! Netherstar! Eu já não tenho Lucky Block, não tenho 100% Mas o que eu posso fazer é o seguinte, pessoal A série é que te veio um Tundurus, mano Ou Tornados, não sei qual é que é Vamos fazer o seguinte, pessoal Assim pelo menos fica a 100% Pronto, ok Vamos lá LENDARIO! E? Não veio nada E? LENDARIO! É um Bob pra mim Olha, é um Bob LENDARIO! Eu não quero ficar andando pelo mapa Pra ver se vai ter... LENDARIO! Para, Casio! Mano, nem... Não veio o Arceus, não Agora Não importa, Casio Tem que saber batalhar, Casio Mano, veio um monte de diamante e não sei o que agora Mas eu já não tenho Lucky Blocks pra isso LENDARIO! 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 Outra vez Meu Deus Pessoal, o meu PC Tá a morrer, mano! Que é isto? Ah! Na corrida, pelo amor de Deus Não deixa essas travadas Por favor, Pixelmon Atu... Atu... Mano, a minha equipa inteira é de lendários Tá? Só pra que sai Casio é ladrão Roubou meu coração Não sou Não sou ladrão Casio é ladrão Só um pouquinho Roubou meu coração Tá, Jota, já não tem graça Já, teve graça uma vez Só Tá bom? Tá bom, Casio Vamos lá Olha, este lendário Veio muito cocô Não é lendário Na verdade É o Minxau Então, já Vou com este Mano, os meus lendários Vieram todos Bué-podres, mano Meu Deus Bué-da-podres Bué-da-poedres, mano Vamos começar Bué-da-podres, mano Peraí Vamos começar Vale-te Já Lembrando que não vale Lembrando que não vale Luke e Pixelmon Não vale Poker Hill, tá bem? Lembrando, mano Lembrando Lembrando Gente, tem que voltar aqui Pra perder o tempo Perder o tempo Exatamente Perder o tempo A coisa Vai Três Dois Um Sai Level 10 Level 10 Level 10 Level 10 Level 10 Level 10 Matar tudo em um hit Levando tudo em um hit Eu também Eu nem sei com quem é que eu estou a batalhar Eu só estou a disparar ataques E ganhei 5 Rare Candies Ok Próximo Vai Próximo Blaziken Exato Pony, tá? Vai Agora tem aqui um Tepig Vai 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 Golduck Também E Tepig Mais 5 Rare Candies Já tá Próximo Level 30 Confusion Vai Mais um Clefa Mais um Elekid Mais um Elekid Mais um Flarian E um Pichu Já tá Take off Já tô no próximo Mano Ai Eu já ia saltar Peraí Tô no level 40 E tu Lucas Eu tô no level 20 Tô triste Tá já se sintomal Mano? Não tô mal Mas eu Não tô bem Mano Tô a matar tudo De um hit Mano Tô a matar tudo De um hit Por que é que tu estás tão atrasado? Eu sou burro Tás lagado? Não Então Pior ainda Então Não sei Ai quase que matei de um ataque Ai não matei de um ataque Não acredito Ah fiquei sem confusion Tás a brincar Espera Ah Reshiram Vai Reshiram Reshiram Vai 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 Grato Já não consigo matar de um ataque Mano Level 50 Já não consigo matá-los de um ataque Vai Gyarados Gyarados Grande Gyarados Muito meu amigo Oh Mimikyu Mano Não afeta Ok Vai Mimikyu Nossa Olha o tamanho desse bichano ai Meu Deus do céu Vai Dragon Breath Ok Pronto Tá feito Mais Já tenho 25 Rare Candies Ok Vai Ai E eu voltei pro Rupa Não Sai 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 da batalha Sai da batalha Não O que que eu tô fazendo mano Pokémon Pronto Ok Reshiram Vai Reshiram Isso Vai Dragon Breath Meu Deus Tão level 60 agora Cássio Cássio Cé pode parar um pouquinho ai E apreciar o tempo Por que? Pra eu te alcançar Tá já bom Tá já incrível Não? 4 40 Tô triste Tô triste Não consigo Cássio Tô quase a acabar aqui Mano Tô a lutar contra um Evil Tal Eu lutei contra um Ho Ho Matei E agora eu tô contra um Evil Tal Matei o Evil Tal Agora vai o Bronzo Você não lutou Contra um Vou com o Dusk Noir Pronto Bora lá Eu não lutei contra quem? Ai Não quero falar mais Doeu Ai Pronto já tá Eu não consigo batalhar Nossa senhora Agora sim Agora eu vou desistir Vou te reventar todo Vai Agora eu vou te reventar todo Só vai Belo Som Morre Belo Som Pronto Próximo Combo Scan Vai-te embora Combo Scan Pronto Tá quase pessoal Não Eu não consigo Cássio Para de ganhar Ah Ai Abipong Morreu Level 60 Ganhei 10 Rare Candies 2, 4, 6, 8, 10 10 Rare Candies Mano Não tem nada de especial Para Cássio Não teve nada de especial Você não pegou Duas coisas? Não mano Só 10 Rare Candies No último lá Do último Do último Ah não Foi no level 60 No level 70 não Não peguei nada É no 70 Tá Vou curar aqui os meus Pokémons Tive que voltar atrás pessoal Agora vou ter que fazer Aquele parkour outra vez Meu Deus do céu Tá No caso é óllä Ou é péssimo No parkour Espera ai pessoal Espera ai pessoal Eu vou ter que pôr isto aqui O mais rápido possível Vai 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 E isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Vai 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 Rápido 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 Isso Na parte das placas, nas casas, ou na casa? Sim, na casa. Eu acho que vou trocar a pessoa porque vou precisar de ter mais ataques do que o normal. Ok, pronto, está feito. Agora sim, gastei os meus rare candies todos. Tudo curado. Eu estou triste, não consigo dar... Onde é que tu estás? Não consigo dar dano, não consigo dar dano. Ai, AJ. Ai, AJ. Para dar spectate na tua batalha, vai. Vai, AJ. Tu consegues, AJ. Isso! Com relicante mataste o Gerdos. Então... Oh, tens o Manaf. Consegues matar o Mimikyu, mano. Que ataques é que tens no Manaf? Uns bem podres. Mas quais são? Diz os nomes. Diz os nomes antes de usar. Whirlpool, Acid Armor, Watersport e Tail Glow. Nossa, não tens ataques. Mano, tu não viste... Usa o... Mano, era esse ou era o... Usa o Acid, não sei o que. É o que eu pensei. Pois, não tirou. Não tens ataques, mano. Esse Pokémon não tem ataques, troca. Isso aqui, ó. Girafariga. Os outros morreram. Só tens isso? Só tens Girafariga? Agora vivo sim. Eu vou ter que ir lá e recuperar meus idos. Meu Deus do céu. Ai, Jota. Tais meio mal, tu. Banda complicado, meu. Pessoal, a Jota não vai passar do level 60, pessoal. Aliás, do level 50. Eu vou. Eu vou sem, para. Ah, tu tens aqui Urem, mano. Ainda. Eu tenho dois. Ah, ok. Tá, mas então, peraí. Se tu tens aqui Urem, que ataque já tens com a Urem? Eu tenho Endeavor, Scary Face, Slash e Ice Beam. Scary Face, Slash e Ice Beam. E Ice Beam. Usa o Ice Beam. Tá meio zoando, né? Pronto. Nossa! É que não tinha dado efeito antes. Ah, eu caí agora, ó. Acabei caindo. Eu vou ter que voltar lá, de qualquer forma. Vai, Jota. Vai, Jotinha. Vai, Jotinha. Eu agora vou só para o level 70, Jotinha. E já vou ganhar, Jotona. Que level 60, não. Vai, Jotings. Vai, Jotings. Depois desse aí, você não pode healar. Lembra disso? É, eu não vou dar heal. É, não pode. Você tem que... Não pode nem voltar lá. Não vou! Tá bom, não. Vovô? Vovô? Ai, como é que eu vou ganhar do... Vovô? 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 Eu vou te ver só a derrotar o Hoho e depois o Ivletal. Pronto, ai eu vou-me embora. Tá bom. Hoho, já foi. Ah, mano, tem o Bronzor ainda a vir, mano. Meu Deus do céu. Ah, não. Vovô! Tu consegue, tu consegue. Tu consegue, tu consegue. Olha só. Olha só. Não, tá bom. Pronto, já foi o Bronzor. Com o busquei lá, mano! Agora vem o Evil Town. Agora vem o Evil Town. Agora sim. Não! 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 Sai! Sai! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Entrei em batalha! Entrei em batalha! Entrei em batalha! Ai, Jesus! Eu ia morrer de fogo, pessoal! Se eu não entrasse em batalha! Meu Deus do céu! Vai! Tira a vida, por favor! Vai! Rápido! Dragon Breath! Mano! Eu deixei-me ficar à toa! Eu deixei-me ficar à toa! Se o Cássio morrer, ele vai perder! Que ele é noob! O Cássio é noob! Mano! Estás a brincar ou quê? Vai! Não! Vai! Ataca! Nossa Senhora! Não ataca essa bosta! Pronto! Próximo! Vai! Grow Vile! Isso! Vai! Grow Vile! Agora Mewtwo! Mewtwo! Tem um Mewtwo! Tu já derrotaste o Mewtwo? Nem eu sabia que tinha! Derrotaste o Mewtwo! Foi você que colocou! Foi você! Não, mano! Esqueci que tinha Mewtwo, mano! Derrotei o Mewtwo! Já foi! Eu não consigo! E tem um Moltres, mano! Eu não consigo! Estão muito OP! Estão muito OP! Estão muito OP! Já está! Vai lá buscar! Já está! Eu não consigo dar dano nesse Pokémon chato, Cássio! Mesmo que eu mate, ainda tens o Mewtwo! Mano! Eu desci para vir buscar a cenoura! Vou dar a volta toda! Vou fazer o parkour todo! Vou curar! Não! Não posso curar os Pokémons! Mas vou! Vou vir aqui! Vou fazer a corrida toda! Primeiro! Ainda tens que matar tudo, mano! Ainda estás no chance e não estás! Ai, mano! Estou quase! Estou quase! Estou quase! Estás quase! Estás quase! Então! Já perdeu este teu Skurems! Ainda não! Calma aí! Ah, mano! Eu vou ter que rilar, mano! Senão... Você não rilou, né? Já voltei! Não! Não rilei, mano! Era para ser... Mas... Mas tens a noção que tipo... Se tu não derrotares esse último... Não vale de nada! Porque não vamos poder batalhar um contra o outro, né? Porque tu não ganhaste o último! Meu Deus! Cássio! Eu vou conseguir, Cássio! Eu vou conseguir agora! Quantos Pokémons é que faltam? Já mataste o Mewtwo? Ai, não! Até o Mewtwo ainda, mano! Ah, então pronto! Três! Dois! Um! GG! Ganhei! 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 O que foi?! Ki ca que ia aqui? Vai! Olha só! Bolta o meu Pokémon! Nem conseguiste pôr a ti próprio! Meu Pokémon é isso aqui, oh! Que triste! Vai! Vai, batalha! Eu não consigo Eu vou lá rilar Dá Poké Hill, mano Já perdeste mesmo Vai, dá Poké Hill só É que eu quero batalhar com isso aqui, mano Não vais batalhar pra quê? Vais perder, mano Vai só, dá Poké Hill E vamos lá batalhar Eu não vou dar Poké Hill nos meus, mano Vai Tá bom Só vai Eu vou te ganhar mesmo assim, mano Sem precisar de dar Poké Hill Tô com cinco Pokémons Vai Nossa senhora, tirei muito Meu Deus, me jogou lá pra pomba da baleia Tirei muito, né Meu Deus do céu Ah, mano, vou trocar Meu amor de Deus Amém Meu Deus do céu Vai Oi Vai 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 agora Vamos então, vamos Tu não me estás a tirar a vida assim, dessa forma Né Tu não estás a fazer isso Vai Tu não estás a fazer isso, mano Tu não estás a fazer isso Que bom Level 100 Ai Ai, nossa Mas como Mano E o maior do seu está sem ataques Meu Deus do céu Pronto, já foi mais um Próximo Vai Pronto, mais um Próximo Pronto, mais um Próximo Não Pronto, mais um Próximo Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tu não fez isso Tu não fez isso, cara Fica sem ataques Fica sem ataques Fica sem ataques O que que foi esse ataque, mano? Como é que se chama esse ataque? Não, eu não lembro Head smash Head smash? Matou-me de um ataque? Level 100? Corre a Alicante a level 36? É porque eu sou bom E bugou, eu acho Não, não bugou Ah, não Já sei o que que deve ser Deixa eu ver Não Fez isso com o meu Pokémon Deixa eu ver o que que vai acontecer agora Ah, não acontece nada Martão Onde é que está Onde é que está O Paris Song, mano? Será que a Paris Song Bugou porque eu morri, mano? Ah, não A Paris Song tem 50 É isso, ó A J Eu usei o ataque Quarceus Eu usei o Paris Song E esse ataque Basicamente tem 50% De chances De me matar a mim Ou de me matar a ti Mas é logo Direto Matou-me a mim Pronto Também só tinha esse ataque Então eu não podia fazer nada Pronto Ah, mano Então estou a atacar, mano Sou burro, ok Troca aqui Para o Fion Também Então vai Ah Mano, 30 anos Para acabar a batalha, mano Não pode ser Vai É que agora chegou no ponto Que eu e você Está bem noob É Estamos bem cocôs os dois, mano Isso vai acabar nunca, mano Né, mano? Fica aqui até amanhã Não acaba, mano Perdeu o seu arce Tira a vida, mano Nenhum Vai, Cássio Dá Não, assim vou te matar Não, assim vou te matar Vai demorar, mas vou te matar Não Vai Vai, Manaf Vai, Manaf Vai, Manaf Vai, Manaf Mano, o meu Fion vai Mano, estava a ver, cara Próximo Relicante bosta Tchau Ai, acabou Acabou GG Ganhei, pessoal Ganhei a batalha Ganhei tudo Tudo ganho na corrida Pixelmon de hoje Espero que vocês tenham gostado Desta nossa corrida Épica De Pixelmon Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixem o vosso like Não se esqueçam De favoritar muito Não se esqueçam também De partilhar o vídeo Por todas as vossas redes sociais E também Por favor De deixarem ideias Deixem muitas ideias Aqui embaixo Nos comentários É muito importante Tá bom? E é isto, pessoal Não tenho mais nada a dizer Vai É isto, pessoal Like Partilhem Comentem Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Vamos bater uma meta louca De likes aqui Até a próxima Fiquem bem